O seu regresso vai acabar por ser marcante. Primeiro porque és o primeiro candidato a entrar aí para a sala. Isso preocupa-te? É muito estressante ser o primeiro. Vendo na qual tenho uma fila de milha de 80 pessoas. Eu ser o primeiro é algo emocionante. Não estou a conseguir desde um minuto. Estou bravado. Qual a agilidade de dança que vais apresentar? Quase. Quem motivou-te a participar no casting? Os meus irmãos. Elvos inglês. Tivemos o ano passado o Arling inglês. Ah, é algum laço de familiarismo ou sou de amizade? Somos irmãos. Oh. Então o irmão veio para superar aquilo que foi a prestação do teu irmão o ano passado? Ok, visto que ele representou praticamente um pouco mal a província. Eu vi para poder limpar o nome não só da província e da minha família. Mariana, nem conseguiste acabar de trançar o cabelo. Vieste a correr? É isso. Chegaste a que horas? Cheguei às seis. Por que tinhas que madrugar? Porque não sabia. Toma like, dale do manganza. Fiquei mimoso. Toma like, dale do manganza. Fiquei kimber. Toma like, dale do manganza. Fiquei lala. Toma like, dale do manganza. Fiquei mansanto. Toma like. Toma like, dale do manganza. 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 Música 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 Música